O meu nome é Chamila, na verdade meu nome é Camila, mas me apelidaram de Chamila, um apelido de faculdade, de amigo de faculdade. Eu tenho 26 anos, já tô na música 3 anos, várias músicas lançadas, tô gravando o meu primeiro clipe. É isso, sou Chamila, moro em Piedade, no Rio de Janeiro, sou totalmente Zona Norte, toda a minha produção criativa é na Zona Norte. Os shows são na Zona Norte, mas eu quero também abranger as outras áreas também, né, pra todo mundo conhecer a Chamila. Minhas referências são, obviamente, as mulheres do R&B, né. Desde criança eu escuto R&B, hip-hop, rap com meu pai e me chamava muita atenção, Destiny Child, a Ciara, a Alicia Cris principalmente, a Lauren Rime. Se você perceber nas minhas músicas eu tenho essa referência, né, dos melismas que essas mulheres têm, dessa potência na voz. Eu acredito que eu tenho muito isso. E elas são uma das maiores referências. E aqui no Brasil eu tenho referências como Negra Lee, Tássia Reis, essas mulheres também poderosas, Elza Soares. E daqui do Brasil também que fazem essa questão do R&B, a Isa, a Ludmilla, pra gente ser mais atual, né. Essas mulheres são muito minhas referências. É o que eu escuto, é o que eu estudo e é o que transforma aí na minha música, é o que influencia bastante na minha música e na minha vida. Minha pré-adolescência, então, eu tinha... eu morei numa cidade chamada Itaboraí, que é depois de São Gonçalo, longe pra caramba. E a cultura dessa cidade no momento da minha pré-adolescência era as bandinhas de garagem, de Bob, Forfão. E eu acabei gostando muito dessa fase minha, aproveitei muito essa fase. O que me influenciou a tocar um violão, a compor. E eu também, entre as minhas amigas da escola, queria montar uma banda também. Eu ouvia muito o Pitch, a Pitch era uma das minhas maiores influências. Por ser uma mulher dentro daquele espaço todo, né, de várias bandas de homens, ela chamou a minha atenção bastante, assim, até de identificação. Então eu lembro que eu fui no primeiro show da Pitch, foi foda pra caramba, foi muito maneiro, pode xingar, né. Foi foda pra caramba o show dela, e aquilo me marcou bastante. Então a minha pré-adolescência teve essa fase de banda de garagem, de aprender um instrumento, de escrever, de compor. E também, ao mesmo tempo, o meu pai, ele trazia lá do centro aqueles videotracks, aqueles DVDs. E a gente consumia muito hip-hop, então foi uma mistura, mas eu acabei gostando mais. Gosto de rock, mas acabei me identificando um pouco mais com o hip-hop, com o R&B. A minha contribuição é a minha verdade, sabe. Quem eu sou, porque eu canto muito o que eu sou, as minhas vivências, as minhas experiências, que acabam, as pessoas acabam se identificando e acabam refletindo, sabe. Os temas que eu carrego, temas sobre amor próprio, principalmente, principalmente entre as mulheres, isso acaba fazendo com que a galera reflita, se identifique e tenha forças, sabe, pra fazer o que ela quer na vida, sabe. Então, a minha contribuição pra cultura é essa verdade, abordar assuntos que precisam ser falados de uma forma bem, assim, um pouco mais leve, sabe, com a minha música e tudo mais. Eu gosto pra caramba do meu trabalho. É, o meu processo de composição é muito feeling, assim, é quase que um freestyle. Eu pego um beat de internet, primeiramente, no invés de um beat, com as referências que eu gosto, né. Uma Erika Badu, uma Laura em Rio, uma Alissa Kiss, boto lá na internet, pesquisa. E eu vou sentindo ali o beat e tudo mais. E eu pego o gravador e começo a cantar o live, eu vou cantando, cantando, cantando. Aí acabou, eu escuto o que eu produzi ali no gravador e vou lapidando a letra, né. É muito assim, é muito do coração. Ah, tô chateada com uma... Aí eu vou fazer uma música, tô afim de fazer uma música. Aí eu tô muito feliz com alguma coisa, ou eu tô passando por uma situação, aí eu faço esse processo. As minhas inspirações, primeiramente, são a minha avó e minha mãe. Elas são exemplos de mulheres que têm muita força, têm muita garra. E, principalmente, elas sempre correram atrás do que elas desejam, que elas querem na vida. E elas são grandes exemplos pra mim. Que eu sou totalmente apaixonada por vocês, mulheres pretas. Vocês são maravilhosas. Tamo junto nessa caminhada, nessa correria. Se eu me vejo em você, você vai ser uma inspiração pra mim. E vice-versa, sabe? A gente ser um espelho, uma pra outra. O drill, então, eu tive um amigo meu, que é beatmaker, que ele só faz drill. Ele é viciado em drill. E me convidaram, né, pra fazer um dos episódios da quarentena do Grime Show. Era um grime, só que eu busquei estudar tudo, assim. Estudei grime com a Leire e estudei o drill com as outras mulheres que fazem drill. E, sinceramente, me apaixonei. Leire-chan, Leire-chan. Braba, bravíssima. Porque elas valorizam muito a lírica, elas valorizam muito o que elas estão cantando. E, principalmente, elas são, tipo assim, chefes de tudo, sabe? Elas são chefes do bagulho. Elas têm um posicionamento maneiro, elas têm uma postura foda. E, nisso, no drill, me chamou muita atenção, porque é o que eu quero passar com a minha música, sabe? O meu poder, o meu empoderamento. E elas têm muito isso. Então, tipo assim, eu estou completamente apaixonada por drill. A cultura hip-hop veio, as coisas foram modificando. E os artistas do R&B nunca conseguiram se manter sendo artistas do R&B na cena do R&B. E eles tiveram que ir para outras vertentes, como o Pagode, o Rodriguinho, que, particularmente, é um artista de R&B. O irmão dele também. A Ludmilla também, que é uma artista de R&B. Ela tem referência de R&B, como a Beyoncé. Só que ela foi para o funk, foi para o pop. Porque, aqui no Brasil, a gente tem mais essa cultura. É mais popular essa cultura do funk, do pop, do Pagode. Então, para esses artistas sobreviverem e aparecerem e terem, construírem uma carreira, a gente tem que precisar fazer outros caminhos, sabe? Às vezes, a gente até não gosta muito da vertente, mas a gente faz, porque profissional é profissional, entendeu? Eu tenho referência, eu tenho uma música minha que os chingres e a referência é Buchecha, cara. A minha música é Transição, tipo, tem uns melismos de bagulho que, cara, eu ouvia Buchecha. E ele faz muito esses melismos, assim. Então, é isso, cara. É total. Tá em vários lugares. A gente só não consegue identificar, tocar no R&B, ó. Isso aqui é R&B. A gente não conseguiu ainda chegar nesse momento que tem esse toque da cena, da vertente. Mas vai chegar, isso vai chegar. É um prazer estar aqui participando desse projeto. Acredito muito no Brasil Gramsci Show. Ouço sempre, vejo sempre os episódios, né? Tô sempre acompanhando. E acrescentar mais mulheres nesse projeto é cereja do bolo pra vocês. Eu fiz uma letra que eu achei que combinou bastante. E aí é só vocês assistindo pra ver. Mulheres não falam só de amor Mulheres não querem só amor É o oposto do que geralmente pensa Na verdade quero ser a Ludmilla Fim semana sempre dando uma festa Yeah Hey Sai do meu caminho Tô correndo atrás Seguindo o meu destino Mereço todo luxo Morando num condomínio E nunca esquecendo de quem sempre tá comigo E eu tô lutando pra isso Trabalho muito pra isso Ter minha grana é o maior compromisso Muito ocupada pra reclamar Me colocando em primeiro lugar Muito focada pra me importar Se me olhar feio vou te ignorar Complicado mesmo tu acompanhar Complicado mesmo tu me aceitar Sem medo de chegar e ser fiel ao natural Não me corromper, ser referência pra geral Sem precisar ser moda Sem precisar ser foda E vai ser foda me engolir Sem medo de chegar e ser fiel ao natural Não me corromper, ser referência pra geral Sem precisar ser moda Sem precisar ser foda E vai ser foda me engolir Nananana Nananana Xamila Brasil Grime Show Brasil Grime Show Brasil Grime Show Brasil Grime though Brasil Grime Show Obrigado.